Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Abra sua Bíblia. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Quero ler com você, pensar nessa noite mais um pouco. Amém? Eu estou com a revista corrigida, tá, irmãos? Se você for pôr na tela. Diz assim a palavra de Deus. Filipenses 2, do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém. Vamos orar? Senhor, graças te damos, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, na tua presença. Senhor, fale conosco mais uma vez, que o teu Espírito Santo, ó Deus, que conhece cada coração, cada um que entrou aqui nesta noite, meu Deus, traga uma palavra para eles, ó Deus, ajuda-os, ajuda-os, alimenta-os nesta noite, porque a tua palavra é o verdadeiro alimento, é o verdadeiro pão, o Senhor é o verdadeiro pão que desceu do céu. Os nossos pais comeram lá no deserto e morreram, mas nós somos vivificados pela tua palavra, e que ela nos alimente, e traga a vida à nossa alma, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, irmãos. Vou tentar ser um pouquinho mais breve do que eu fui de manhã. De manhã não consegui finalizar o que eu gostaria de ter falado, mas quero ver se faço agora, falando sobre a cruz, a importância da cruz, a atração da cruz, e por que devemos pregar a cruz. Então, eu gostaria de pensar nesses três pontos com você nesta noite, de maneira simples. por que a cruz? A cruz é o centro da redenção. A cruz é o centro da redenção. Nós sempre falamos em redenção, em ser remido, em ser redimido, em ser lavado. A gente sempre usa esse tema, porque eu sou lavado e sou remido, e cantamos a respeito disso. Falamos às pessoas conhecidas que somos lavados, que somos remidos por Jesus. Normalmente, depois da pregação, fazemos um apelo até mesmo a esse termo. Quem quer se entregar a Jesus, ser salvo, ser remido, ser redimido. Então, nós falamos muito a questão desse termo chamado redenção. Mas, o que é redenção? E o que a cruz tem a ver com isso? O que é redenção? E o que a cruz tem a ver com isso? A palavra redenção, ela vem de duas palavras. A palavra re, que vai originar a palavra repetir. e a palavra chamada pension, que quer dizer comprar, adquirir. Mas essa palavra usada para a palavra redenção, de compra, é uma palavra um pouco diferente do que nós conhecemos como comprar. comprar. Às vezes, nós compramos um produto, um objeto, compramos lá uma blusa, uma roupa, uma camisa, um sapato, e você compra e deixa lá no seu armário, no seu guarda-roupa, e você quase não tem contato com isso. mas a palavra comprar, que origina essa palavra redenção, é uma compra onde o comprador não larga o comprado. Ele compra aquilo para si, ficar com ele o tempo todo. Por isso que Jesus diz lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, e eu vou preparar lugar, e eu vou, e eu vou voltar para buscar você, para que aonde eu estiver, você esteja lá também, o tempo todo. Isso é a palavra redenção, redimir. é uma compra onde o comprador não larga o comprado, ele fica com ele o tempo todo. Então, se você foi redimido, você foi comprado pela segunda vez. Esse é o sentido da palavra. Alguém que adquiriu você para ele. Então, na tradução do pé da letra, redimir, significa recomprar, adquirir novamente, tornar, adquirir alguma coisa. Então, se você foi redimido, você foi comprado, então, pela segunda vez. Por que que eu estou falando isso? Porque nós fomos de Deus uma vez, lá na criação. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas. Ele fez os céus, fez a terra, fez a lua, as estrelas, o sol, a água, o mar. E, por definição, tudo o que ele fez é dele, porque ele é o criador. E fez você também. então, por definição, ele que criou, tudo é dele, pertence a ele, é para ele. Se Deus é o criador, ele é o dono. mas esse homem que Deus fez, um dia resolver romper com ele. Resolveu se afastar dele. Resolveu deixar Deus de lado. Esse homem que Deus fez decidiu se perder e entenda uma coisa, meus irmãos, isso de se perder é uma decisão pessoal de cada um de nós. e eu quero tentar explicar isso. Esse homem perdido. Imagine, imagine, se fosse possível você ganhar um bilhete de ingresso e voltar lá no Éden antes da queda. Você vai voltar lá no Éden antes da queda. aí você chega lá e diz e aí Adão, tudo bem? O Adão olha para você e diz beleza, tudo bem. Você pergunta e Adão, como é que é o negócio? Você pode fazer tudo aqui? O Adão vai dizer eu posso fazer tudo, pastor. Aqui é o paraíso. mas se você perguntar se Adão tem alguma coisa que você não pode fazer aqui? O Adão diria assim, olha, eu não posso comer daquela árvore. E por que que você não pode comer daquela árvore, Adão? O Adão ele não tem uma resposta formada. Por que? Porque Deus nunca precisou explicar para o Adão. Deus nunca chegou e disse assim, ó Adão, não come isso aqui porque isso aqui é veneno. Não. Deus nunca precisou de Adão, não come, esse negócio isso aqui é ruim para o estômago, vai desandar você. Isso aqui é caca, Adão, quer? Não come. Não, Deus nunca precisou explicar isso. O que é que Deus disse a Adão? Adão, não come esse fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer, tá certo? Tá certo, Deus disse tudo bem, Adão disse tudo certo. Deus não precisou explicar nada. Adão é proibido de comer daquela árvore simplesmente porque Deus disse não. Ou seja, Adão tem em Deus o referencial da sua vida do que é certo e do que é errado. Certo para o Adão é o que Deus disse que é certo, errado é o que Deus disse que é errado. Bom é o que Deus disse que é bom, mal é o que Deus diz que é mal. Pode é o que Deus disse para ele que pode e não pode é o que Deus disse que não pode. Ou seja, a referência de Adão estava em Deus. Deus era a referência para ele. Terminada a tua conversa, você volta para cá, chega o diabo, antiga serpente, ele vai lá, chega para Eva, diz assim, você pode comer daquela árvore? Ou por que você não pode comer daquela árvore? a Eva ela disse só por causa de uma única razão, Deus disse que não pode comer. Essa é a única razão, é porque Deus disse não, não tem outra razão. Então, olhe, você perceba bem, meus irmãos, que a queda não é uma questão dietética, comer ou não comer uma fruta. Não é nada disso. A tentação do Éden é, quem é que manda na sua vida? Quem é que dá o tom de certo e errado na tua vida? É isso que a Bíblia está dizendo, assim, quem é que diz para você pode ou não pode? Então, Satanás vem e diz assim, por que que você não pode comer, Eva? A Eva também não tem uma resposta pronta. ela diz, a gente não pode comer, porque eu fiquei sabendo que se a gente comer, a gente morre. Eu não sei muito bem o que é isso, morrer, porque eu estou no paraíso, aqui no paraíso nada morre. Eu nem sei direito o que é esse negócio morrer. Eu nunca vi isso. Satanás olha para ela e diz assim, isso aí é mentira de Deus, não é verdade, isso não é verdade, isso é mentira, Deus está mentindo para você. A Eva Franze atesta, ela nunca ouviu essas duas palavras, Deus e mentira na mesma frase, ela não consegue entender isso aqui, e Satanás na sua sagacidade, ele diz assim, vou fazer uma proposta para você, Eva. É? Ela pergunta, qual é? Satanás diz assim, rompa, rompa com Deus. Ele diz assim, por que é? Por que é que Deus tem que dar o tom de certo e errado na sua vida? Por que é que Deus tem que reger aquilo que você faz e aquilo que você não faz? Isso é o diabo falando para Eva. Por que é que Deus tem que colocar isso para você? essa é a proposta de Satanás. Seja você mesmo, Eva, o próprio referencial na sua vida de pode e não pode. Seja você mesmo que vá decidir o que você faz e o que você não faz. Como que você quiser. Vá aos lugares que você quiser. use o que você quiser. Diga o que você quiser. Viva como você quiser. Essa é a mensagem, essa é a proposta que Satanás faz. E é isso que está inserido no texto de Gênesis. E aí então, quando Eva pega aquele fruto e colhe, ela está passando numa mensagem siliciosa, mas poderosa. Ela está dizendo, Senhor, o Senhor me fez, o Senhor é meu dono, eu fui criado para o louvor da tua glória, eu fui criado para ter o Senhor como referencial na minha vida, é o Senhor que me guia, o Senhor me fez para te obedecer, mas eu não estou mais interessado nisso. o Senhor está vendo esse fruto, eu arranco ele, eu mastigo, eu engulo, eu vou comer esse negócio e a partir de hoje vai ser assim, eu vou comer o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou dizer o que quiser, eu vou usar o que eu quiser, eu vou onde eu quiser. isso é a queda, meus irmãos, é isso que aconteceu lá em Gênesis. O homem decidindo o que é que ele vai fazer, agora é ele que vai ditar o tom da sua vida, certo é o que eu achar que é certo e errado é o que eu achar que é errado, bom é o que eu achar que é bom, mal é o que eu achar que é mal, pode é o que eu acho que pode, é isso que aconteceu quando a Bíblia diz que em Gênesis 3 o homem rompeu com Deus, então a partir de Gênesis 3 o homem se separou de Deus, e talvez você esteja pensando assim, é pastor, mas tudo isso começou com Eva, é verdade, mas a responsabilidade de manter a coisa certa no jardim era de Adão, por isso que o apóstolo Paulo vai falar na sua carta, em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 13 e 14, a responsabilidade era do Adão, e por isso a Bíblia diz que o homem pecou, porque ele era responsável por isso, então a culpa fica para o homem, o homem rompe com Deus, e agora Deus tem que fazer uma escolha, ele pode deixar esse homem seguir o seu destino, e colher todo o fruto da consequência da queda, ou então Deus pode redimi-lo, resgatá-lo, comprá-lo de volta, fazer aquilo que Jesus diz em Lucas 19 10, porque o filho do homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, mas existe um problema, agora o homem tem um outro dono, agora o homem tem um outro dono, ele deixa de perseguir a Deus e passa a ser propriedade de Satanás, porque o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 8, ele diz, todo aquele que peca é do diabo, então o homem tem um novo dono, meu negócio começa a se complicar, e se Deus quiser, eu de volta, você de volta, ele tem que comprar, o nome disso é redenção, o nome disso é redimir, é busca, busca de Deus por mim e por você, que estava lá longe, perdido, é isso que Deus faz, nessa transação, porque redenção é uma compra, é uma transação, Deus é o personagem principal, porque ele que vai fazer essa compra, e nós, nós somos o objeto da compra, o que se havia perdido, Deus é o personagem principal, e eu e você o perdido, Satanás é o novo dono, então se Deus quiser a gente de volta, ele vai ter que comprar, e aí vem uma pergunta, qual é o preço? Quanto você vale? a Bíblia diz, o preço é o sangue bendito, imaculado e santo de Jesus, esse é o preço, é o preço que ele pagou, por isso que ele é o redentor, por isso que ele é o comprador, porque ele comprou das mãos do diabo a tua vida e a minha. Agora vem a pergunta, mas por que pastor só Jesus? Porque a ofensa foi feita a um Deus soberano, infinito, eterno, santo, um Deus perfeito, então se a ofensa foi feita a um Deus soberano, só alguém com as mesmas características desse Deus soberano poderia fazer essa compra, por isso que Jesus tem que vir e morrer, entendam uma coisa meus irmãos, Jesus não veio a este mundo só para interagir com nós, ele não morreu naquela cruz há dois mil anos atrás, porque é bacana morrer pelas pessoas ou não, não tem nada a ver com isso, ele veio e morreu porque era a única saída que tinha para mim e para você, nada mais, tem um escritor católico do século 12, o nome dele é Anselmo, esse escritor ele fala uma frase muito assim apropriada para isso aqui, ele diz assim, a ofensa feita a um soberano não pode ser paga por um vassalo, Anselmo aqui, ele está cheio da cultura do século 12, mas de outras palavras ele está dizendo assim, a ofensa feita a um Deus eterno não pode ser paga por um escravo, você não ofende a um Deus infinito santo e eterno e diz a um servo seu vai lá e pede desculpa, não é assim que funciona, e por que que Jesus teve que se tornar homem? Porque a raiz da raça humana, Adão e Eva, nossos representantes foram que pecaram e só alguém com as raízes com o mesmo tipo da raça humana poderia pagar o preço da ofensa feita pelo ser humano, por isso que Jesus teve que se fazer carne, eu pergunto quem é dentre nós que come arroz e feijão, que tem sangue na veia, um coração batendo, que tem as mesmas virtudes e qualidade de Deus, soberania, eternidade, graça, santidade, poder, glória, majestade, e ao mesmo tempo, é humano, tem alguém, alguém além de Jesus, nunca teve, nunca existiu, por isso que ele é ímpar, nunca houve alguém como ele, meus irmãos, ele é ímpar, então esse problema agora ele tem três saídas, o homem pecou, como é que Deus vai fazer isso, como é que vai haver esse resgate, essa redenção que nós tanto falamos, primeiro, o perdão simples, que não existe para Deus, e eu vou explicar, o que é o perdão simples, é quando você compra alguma coisa valiosa lá na sua casa, diz para o seu filhinho de um ano, dois anos, diz assim, não mexe, não mexe, porque se você mexer, eu vou te dar uma enchinelada, piada, e se ele for que nem o mesmo neto, ele vai mexer, e eu mordo a língua, ele me faz morder a língua, esse meu neto, talvez você não saiba do que eu estou falando, mas eu sei, aí ele vai lá e mexe, aí ele quebra, aí você vem e vai corrigir ele, e aí ele levanta aqueles olhinhos brilhantes, põe as mãozinhas, assim, diz assim, mamãe, ou papai, me perdoe, o que é que você faz? O que é que você faz? Está bom, hein menino, está perdoado, mas na próxima, esse perdão não existe para Deus, por quê? Quanto custou para essa mãe ou para esse pai perdoar esse filho? Nada, isso não existe para Deus, o caráter de Deus exige paga, porque senão ele se torna mentiroso, porque ele diz, aquele que peca morre, o salário do pecado é a morte, então o perdão simples, sem paga, sem nada, não existe para Deus, o custo tem que ser pago, então o perdão simples não serve, segunda saída, a punição é eterna, Deus poderia ter dito, esse negrão não serve mesmo, ele é ruim, a gente errou, acho que quando fazer, não sei se Deus pode errar, Deus não pode errar, mas a gente errou, ele é ruim, pecou, que vá para o inferno, era a segunda saída, mas Deus não quer isso, por quê? Porque ele me ama, ele não quer que você sofra, ele não quer que você sofra, por quê? Porque ele te ama, e aí isso também não serve para ele, então vem a terceira opção, que é a satisfação, ou seja, a dívida paga de maneira plena, e isso só pode com Jesus, é onde Deus resolve pagar a pena, você está conseguindo me entender? quem foi ofendido foi um Deus eterno e soberano, e quem ofendeu foi a natureza humana, então só alguém que tivesse estas duas coisas, poderia pagar esse resgate, alguém que tivesse dignidade moral de Deus e a natureza de Adão, me aponte você se existe alguém além de Jesus, nunca ouve, nunca ouve, falando assim de maneira bem simples para você, essa conta minha e tua só poderia ser paga se Jesus se tornasse homem, se Deus se tornasse homem, se Jesus não tivesse deixado o seu trono, vindo neste mundo, não dava para pagar a nossa fatura, não se iluda, não dava para pagar, imagine uma conversa entre a trindade, eu já vi muitos pregadores citar esse tipo de conversa, a Bíblia não narra que ouve, e por isso aqui eu peço uma licença poética, vou dizer como se tivesse ouvido, mas a Bíblia não diz, a Bíblia não diz que ouve, mas eu imagino que alguma coisa nesse sentido ouve, a trindade está conversando no céu, muito antes do Éden, lá na eternidade, antes do Haja Luz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deixa eu falar uma coisa aqui, muito importante irmãos, Deus, Ele existe em si mesmo, em três pessoas, eles são distintos, não são diferentes, eles são distintos, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, por que que eu estou, o Alexandre fez uma observação de manhã muito interessante, tem muita gente falando que Jesus é uma criação de Deus, não, não, Ele é Deus, tem muita gente dizendo que Jesus foi criado por Deus, não é verdade, Ele é Deus, Ele não apenas possui os atributos de Deus, Ele é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus, agora imagina eles estão lá, eu vou supor, uma licença poética, supor que eles estão conversando, e o pai chega e diz assim, gente, eu tenho um plano aqui, e ele começa a desenrolar o plano da criação, e o Espírito Santo diz, maravilha, pai, estamos juntos, vamos lá, vai ser espetacular, mas aí uma questão é levantada nessa conversa deles, não sei qual, mas um dos três diz, pai, mas se nós vamos criar seres, eles terão que ser livres, porque nós somos livres, e se nós vamos criá-los a nossa imagem e a nossa semelhança, eles deverão ser livres, é verdade, eles têm que ser livres, mas se eles forem livres, e não souberem usar essa liberdade, essa liberdade poderá se voltar contra nós, se eles pecarem, é verdade, e que graça tem, porque se eles pecarem, a nossa santidade os jogará para longe de nós, e longe de nós, não existe nada, porque atos 17 e 28 diz, porque neles vivemos, nos movemos e existimos, então não há nada além de nós, e qual é a graça de criar um ser humano agora, e jogar ele lá nas trevas exteriores depois, pode ser verdade, mas nós podemos resolver isso agora, essa é a conversa, essa é a conversa do pai, do filho e do Espírito Santo, e para que isso seja resolvido, um de nós tem que deixar a glória, um de nós será que deixar esse lugar, descer lá onde eles estão, ser como um deles, viver como um deles, morrer por eles e ressuscitar por ele, quem sabe o filho ouvindo essa conversa disse, eu vou, eu aceito esse desafio, eu vou lá no lugar deles, por isto que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo do 18 ao 20, ele diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis e vãs, como prata e ouro, que foram comprados, a sua vossa, a sua vida de tradição pecadora que recebesse dos vossos pais, mas vocês foram comprados com o sangue precioso de Jesus, o cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, manifestado nestes dias, por amor de vós, o plano de Jesus morrendo na cruz não foi um erro logístico de Deus, meus irmãos, entenda isso, ele é o cordeiro de Deus, Jesus é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo, portanto, antes que Deus dissesse haja luz, ele diz haja cruz, a cruz é anterior à luz, a cruz é anterior à criação, a cruz é anterior ao pecado, quando Deus disse haja luz, Jesus já era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe o que a Bíblia está me dizendo, que na graça o remédio vem antes da doença, quando Eva pecou e pegou aquele fruto e disse eu mastigo, eu engulo, Jesus já era provisão para ela antes disso, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ser o cordeiro de Deus é encarnar irmão e o preço disso é altíssimo talvez a gente não entenda o que é encarnar a gente acha que isso é muito bacana para Jesus porque o que nós conhecemos é isso mas encarnar é o ilimitado se tornar limitado é aquele que põe os mares na ponta da sua na concha da sua mão agora vai ter que ficar em 3 4 litros de líquido dentro do ventre de uma mulher é aquele que tudo criou se limitar a tempo talvez lá na eternidade a gente vai entender um pouquinho o que é isto o que significa Jesus se fazer homem que nós lemos aqui em Filipenses a gente não tem ideia do que isso o Deus limitado agora tem fome tem sede se cansa vai ao banheiro sente dor tem que dormir você já pensou nisso? é como se você se tornasse uma minhoca muito mais do que isso já pensou nisso? você é uma minhoca? e a proporção de Jesus ainda é muito maior a Bíblia diz que ele deixou a sua glória ele vive no meio da glória a Bíblia diz que o seu trono é um trono de glória irmãos eu tenho procurado pesquisar eu não sei o que é um trono de glória não sei não consigo entender mas a Bíblia diz que o seu trono é um trono de glória a Bíblia diz que os anjos dizem santo 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 o senhor dos exércitos ele vive no meio da glória os serafins olham uns para o outro e diz santo 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 é o senhor dos exércitos anjos tão poderosos tão grandes essa palavra serafim vem da palavra sarap que quer dizer fogo como é que eu posso colocar isso aqui ardente o salmo 18 diz que um dia Davi clamou por ajuda e Deus subiu na asa de um desses anjos e veio socorrê-lo para entender esses anjos poderosos dizem uns para os outros ele olha um para o outro e diz ele é santo 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 esse termo no hebraico ele é repetido sem parar num sentido de 18 vezes santo 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 é o senhor dos exércitos esse é o lugar que ele fica esse é o seu gabinete é a sua sala onde ele atende e aí ele tem que vir ele chama o Gabriel ele estava conversando esses dias com o Alexandre até falei para ele ele estava começando não sei o que e eu falei Alexandre ele estava lembrando dessa história o Gabriel é um anjo espetacular no livro do profeta Daniel no capítulo 8 versículo 16 a bíblia diz que Deus dá a Daniel muitas revelações mas quando Daniel começa a ler ele não consegue entender aquilo que Deus disse aí então Deus chama Gabriel e diz Gabriel vem cá desce lá explica para o Daniel tudo o que vai acontecer no futuro e o Gabriel vem e explica quando João Batista em Lucas capítulo 1 versículo 19 vai nascer Deus chama Gabriel e diz Gabriel vai lá conversa com o Zacarias diz para ele que vai nascer um garoto aí espetacular entre os nascidos de mulher o mais digno Gabriel vem e agora chega a vez mais uma vez Deus chama Gabriel Gabriel e o Gabriel deve ter dito para a turma dos anjos a gente algo vai acontecendo é estão me chamando de novo lá Lucas capítulo 1 versículo 26 e aí ele diz assim Gabriel vai lá e anuncia para essa garota que eu vou lá Gabriel olha para ele e diz entrar na terra é o Gabriel olha para ele mas não dá não cabe a tua palavra diz que a terra é o banquinho do senhor pôr no pé não cabe o senhor lá Gabriel vai lá e diz que eu vou ser como um deles e o Gabriel chega para Maria e diz Maria é assim e aí a Maria diz mas como é possível eu sou uma garotinha não conheço o varão aí o Gabriel eu estava essa era a conversa que eu estava tendo tem textos bíblicos que é dito para o outro mas acho que o personagem está dizendo mais para si e eu acho que o Gabriel disse mais para ele do que para Maria Maria você não você não sabe o que eu vi você não consegue imaginar o que ele é capaz de fazer Maria aquilo que é impossível ao homem é possível para ele daí ele vem Deus nos diz eu vou descer lá eu vou entrar nessa terra eu vou abrir mão que é o texto que nós lemos aqui de Filipenses e quando Deus fala quando Jesus fala em abrir mão principalmente em Marcos 8,44 ele diz quem quiser ser meu discípulo negue-se a si mesmo tome sua cruz siga-me Jesus nunca tinha pego numa cruz ainda mas ele já tinha aberto mão os discípulos pensaram que era alguma coisa que ele tinha que pegar mas Jesus está falando sobre abrir mão aqui em Filipenses ele abriu mão sete vezes e as vezes irmãos eles nos chamam para ser seu discípulo e ele diz assim você é capaz de abrir mão de alguma coisa por mim pensa no que eu estou te falando o que você até onde você pode ir o que é que você pode fazer o que nós poderíamos abrir mão por causa dele entendendo o tanto que ele abriu mão por causa de nós segundo ponto a cruz ela é atrativa Jesus diz em João 12 32 ele diz assim e eu quando for levantado todos atrairei para mim e a minha pergunta para nós é hoje o que é que a cruz tem de atraente nós vivemos na época dos vídeos da internet quando você vê uma pessoa mutilando espancando a outra pessoa num vídeo você você fica horrorizado a maioria de nós não consegue nem ir até o fim do vídeo a gente não consegue assistir porque o sofrimento é tão grande que a gente para qual é a atração que uma pessoa sendo assassinada traz nenhuma pastor mas Jesus disse quando eu for levantado eu vou atrair todos para mim e ele está falando aqui na sua morte um dia na cruz então a minha pergunta é o que um homem de 33 anos a metade da minha idade exatamente a metade da minha idade nu ou semi nu espancado cheio de hematomas sangue escorrendo pelo seu corpo os pés e a mão pregado na cruz coroa de espinho o rosto inchado desfigurado espancado como que alguém numa condição dessa pode atrair pessoas por que Jesus na cruz é atraente meus irmãos eu faço essa pergunta para você hoje como é que alguém pode ser atraente numa situação dessa deixa eu fazer uma outra pergunta como é que a gente sabe que é crente de verdade você já pensou nisso será que eu sou um crente verdadeiro será que eu sou um cristão verdadeiro a gente sabe que é um cristão de verdade quando a gente não consegue ficar longe da graça que emana da cruz e isso é algo espiritual eu não sei explicar esse negócio por exemplo quem é que trouxe você aqui nesse domingo frio pastor mandou o carlinho os jaclos ir lá amarrar você e trazer quanto você ganha para congregar aqui você tinha tanta coisa para fazer mas você vem sabe o que que é isso a verdade é que você não consegue ficar longe da graça da cruz você é atraído por ela é aquilo que o oséias diz no seu livro ele diz senhor seduziste-me e seduzido fiquei esse negócio a cruz ela tem uma atração magnética que eu não consigo explicar quem é que te obriga você a congregar aqui a vir aqui você vem empurrado não é estranho irmão mas a gente vem o pastor vem ensina a gente dá os borrachados mas a gente vem estamos tristes porque alguém falou alguma coisa a respeito da gente mas a gente vem tá doente a gente vem não tá doente a gente vem tá empregado a gente vem tá desempregado a gente vem a família tá bem a gente vem a família não tá tão bem a gente vem o pai morreu a gente vem o pai tá vivo a gente vem o que é que tem na cruz meus irmãos por que é que você levanta de manhã vai dormir tarde vem pra reunião faz tudo isso meus irmãos por que que você tá aqui por que que você vem porque a cruz de alguma forma que eu não consigo explicar pra nós aqui nesta noite ela é atraente o que que esse carpinteiro de 32 33 anos sendo morto na cruz consegue atrair o que 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 ele tem de poderoso olha quando você lê lucas capítulo 23 versículo 47 jesus dá o último brado ele diz pai está consumado ali tem 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 um italiano um europeu um centurião romano ele tá com uma plancheta ele tá ali pra anotar a hora da morte as causas da morte o que aconteceu com a morte naquele dia lá naquela cruz daquele gógota e quando ele ouve jesus dizer essas palavras aquele italiano não duro olha pra ele ele diz verdadeiramente esse é o filho de deus o que é que esse galileu de 33 anos pregado na cruz tem que atrair gente pecadores e pecadores e pecadores o tempo todo a cruz ela é assim ela é atraente você fala com o jovem ele diz pastor eu quero ir lá pra eu quero ir lá e ir lá pra África o que é que você vai fazer lá aí eu vou pregar sobre ele o cara vem e diz assim pastor eu quero fazer emito porque é que você quer fazer emito porque eu quero saber mais sobre ele mas por que que você quer saber mais sobre ele porque eu quero falar dele o camarada vem e diz Marcelo bispo eu quero abrir uma célula na minha casa mas por que que você quer abrir uma célula é porque eu quero falar dele eu quero que as pessoas conheçam ele porque que a turma do louvor vem uma hora antes porque que o diálogo está lá fora numa noite fria dessa é por ele para ele para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente amém amém é por causa dele você conta uma história a pessoa ri porque acha engraçado você leva ela a um lugar ela acha bacana mas quando ela se encontra com a cruz ela cai de joelhos ela rasga o coração ela confessa pecados ela derrama sua alma o que é que a cruz tem o que é que esse galileu tem que atrai homens mulheres jovens crianças de toda língua tribo e nação há mais de dois mil anos ninguém consegue atrair chamar pessoas como ele pensa no que eu estou te falando um desfigurado morrendo na cruz e ele tem tanta gente vindo a ele como é senhor é um negócio difícil porque eu não tenho olha para essa igreja quanto custou tudo isso aqui olha as 40 igrejas templo das águias como é que como é que como é que isso aconteceu você veio um deu 100 outro deu 200 outro deu 500 o outro dá mil o cara tira a chave do carro o cara dá o relógio o que é que esse carpinteiro fez que nos tornou tão dadivosos assim meus irmãos o que é que esse carpinteiro morrendo fez com a gente que a gente que a gente é tão pronto para servir meus irmãos que nos tornou tão apaixonados por ele e aí o que é que você quer você quer ficar perto dele você quer falar dele você quer ensinar dele você quer aprender dele porque tudo é para ele há mais de dois mil anos ele atrai ovelhas o Zacarias ele tem um texto impressionante se eu não me engano é Zacarias 10 8 põe para mim lá Deus está falando assim um dia eu vou um dia eu vou reunir Israel eu vou eu vou reestruturar mas Israel está espalhada pelas nações e daí o profeta pergunta mas senhor como é que você vai fazer isso eu vou assobiar que coisa eu vou assobiar eu me lembro isso muito tempo atrás quando eu era jovenzinho lá em Barbacena hoje você não faz mais hoje é hoje você está fora de moda passava uma garota você fazia assim você nem subiar mas eu consigo e a menina se ela estava interessada ela dava mais uns passinhos porque não dá para dar moleza não era assim agora Deus eu vou reunir ele eu vou juntar ele como senhor usa isso fala assim mesmo usa essa mesma palavra eu vou assobiar quando ele assobia você vem não importa o que você esteja fazendo você vem quando ele abre a sua voz e chama você vem se você estiver trabalhando você vem se você estiver fraco você vem se você estiver triste você vem a ovelha ouve a ovelha ouve assobia do pastor e quando ele assobia a gente vem esteja a gente fazendo o que for realizando o que for em qualquer situação que for quando ele falar vem a gente vem aleluia eu não estou falando do pregador falar eu não estou falando do que eu estou falando eu estou falando quando ele falar para você vem você vem aleluia você deixa o que está fazendo você para o que está fazendo a gente vem e agora eu preciso entrar para o terceiro ponto porque senão daí os irmãos vão me pegar por que pregar a cruz então a cruz ela é a base da redenção segundo a cruz ela é atrativa terceira por que pregar a cruz e agora aqui eu vou ter que pisar em ovos porque eu acho isso aqui eu acho um pouco pesado um pouco pesado mas eu creio que eu preciso falar para essa igreja e por que que você acredita que você tem que falar para essa igreja pastor porque nós somos uma igreja que pregamos muito o evangelho nós pregamos nos superkids tem gente lá embaixo pregando falando da cruz nós pregamos no culto de adolescentes nós pregamos no culto de jovens no culto das mulheres nós temos culto de casais nós temos culto quarta-feira tarde da bênção nós temos células pessoas que semanalmente pregam nós temos o imita que semanalmente professores vão ali pregar fala logo pastor nós temos professores lá no imita que pregam semanalmente e fora vocês no dia a dia que estão ali pregando o evangelho por que pregar a cruz primeiro a pregação sem cruz é desonesta eu falei que ia ficar pesado o negócio por que pastor porque a igreja é o resultado da cruz se não tem cruz não tem crucificado se não tem cruz não tem crucificado e se não tem cruz e não tem crucificado não é evangelho Paulo disse assim na sua segunda carta aos coríntios a respeito da pregação capítulo 4 versículo 5 por que nós não pregamos nós mas a Cristo e esse ressurreto e ele enxerta a segunda porque nada me propus a pregar a voz se não a Jesus Cristo e esse crucificado por que primeiro porque a falta da cruz tira a maturidade da igreja entenda isso meus irmãos e que nem diz o pastor põe açúcar no que eu vou te dizer você que ensina que prega que fala que ministra que a falta da cruz tira a maturidade da igreja quando eu subo aqui nessa plataforma e falo qualquer outra coisa que não seja dele por ele e para ele e fale da sua morte da sua cruz eu estou infantilizando a igreja roubando da igreja o direito de crescer na fé por que vou explicar o que é que você faz com uma criança que nem aquele meu netinho de dois aninhos ele está aí ele não sabe direito das coisas daqui pra lá de lá pra cá e aí quando ele começa a incomodar o que é que você faz com ele você dá uma folha de papel aqui do esboço do pastor negrão aí ele fica quieto aí ele pega ele põe na boca ele mastiga ele come um pedaço ele amassa passa passa na cadeira passa no chão ele faz tudo ele faz tudo você dá alguma coisa pra ele pegar e ele se distrai e às vezes nós fazemos isso nós tiramos o direito da igreja crescer falando da cruz e damos coisas pra ela se distrair tem um pastor chamado Stuart Eliott ele é um inglês ele diz uma coisa interessante ele diz assim quando ele ia num culto a maior parte do tempo às vezes era ele pedindo pra que Deus encerrasse aquilo que o pregador tava falando e é uma coisa se pensar porque às vezes as pessoas querem tratar você ou a igreja de Deus como crianças espirituais dando qualquer coisa pra ela se distrair a falta da cruz rouba a maturidade da igreja líderes obreiros todos vocês que pregam preste atenção nisso porque como eu disse se não tem cruz não tem crucificado se o foco não for a cruz de Cristo aquilo que eu estou falando ou nós estivermos falando perde o valor e olhe pra igreja o bispo Marcelo pregou domingo passado muito a respeito disso porque é que a igreja perdeu o seu valor você olha pra igreja e isso aconteceu eu estou no evangelho desde 1979 fazem 44 anos eu me converti na igreja do evangelho quadrangular eu me lembro e eu me lembro que eu trabalhei desde aquela época pra Jesus da quadrangular e agora no tempo das águias mas eu me lembro que antigamente lá na década de 80 90 2000 você via um irmão meio jururu você conversava com ele e dizia assim irmão está acontecendo alguma coisa ele dizia assim pra você pois é pastor eu não sei eu acho que o meu tempo aqui na 34 passou acho que Deus está querendo me mandar pra um outro lugar mas ele estava ali se ele era músico ele estava tocando se ele era dizimista ele estava dizimando estava ofertando estava congregando e aí você perguntava pra ele quanto tempo você está nessa dúvida e está orando três anos pastor três anos orando pra saber se é aquilo que Deus quer mesmo agora eu pergunto pra vocês hoje se alguém não gostar disso que eu estou falando hoje sair daqui com a sensação de que não gostou de alguma coisa de que não caiu bem ela nem volta pra dar tchau daqui uns dois meses a gente pergunta você viu o fulano? ih pastor o cara ainda faz assim ih pastor o cara já está lá não é assim isso é falta da cruz e a falta de dignidade e de respeito dos meus colegas de ministério é o tempero pra mexer essa panela a pessoa sai daqui ela não diz nem tchau ela chega lá vocês lembram isso há 20 30 anos atrás eu disse que o negócio ia ficar pesado o cara saia daqui ele levava uma carta de recomendação quando ele chegava lá na outra igreja a primeira coisa que o pastor dizia assim cadê a sua carta de recomendação hoje o cara chega lá no outro pastor e diz assim pastor eu era lá do tempo das águas ali do como a turma gosta de chamar do pastor Serginho eles são bem carinhosos eu sou lá ah é mas agora eu quero congregar aqui ah irmão isso aí é de Deus cara o que é que você faz? ah eu sou músico eu eu interajo com o diaconato eu eu mexo com o som cara então você caiu do céu vocês sabem quem é que caiu do céu a igreja está assim hoje porque porque perdeu o foco da cruz e a pessoa não sabe mais o que fazer não sabe a falta da pregação da cruz faz com que se perdesse isso o respeito as pessoas não valorizam mais a igreja e aí eu eu poderia ir mais fundo não vou porque eu não tenho tempo mas aí na internet os caras falam que você não precisa mais vir para a igreja é gente que não está nem aí com você porque eu tenho que pregar a cruz pastor quem não prega a cruz é desonesto com o seu ouvinte quem não prega a cruz é desonesto com aqueles que ouvem se a pessoa passa lá na frente e vê uma placa igreja evangélica ela entra aqui porque ela quer ouvir sobre Deus e se eu não prego o evangelho eu estou sendo negligente desonesto vocês estão entendendo pregadores? quando vocês tiverem oportunidade tome cuidado com o que é que você vai falar se eu não falar de Jesus da sua cruz eu estou sendo desonesto com essa pessoa por que pastor? porque se não houver a pregação da cruz não há confronto a pessoa não é confrontada se você não falar tudo o que aconteceu lá e o que Jesus atravessou para que isso acontecesse não vai haver confronto nessa pessoa e o pregador torna-se desonesto eu sei que está pesado isso mas por que ele se torna desonesto pastor? porque a pessoa não é alertada da sua verdadeira condição eu estava sentado essa semana com a pastora Sônia ali na recepção e não sei o que que nós entramos na conversa eu falei sobre como é que é o negócio o juramento de Hipócrates que é o juramento que o médico faz você sabe porque o médico vai lá analisa a pessoa e depois ela diz assim você tem dois meses de vida parece que esse cara não tem coração e não tem alma mas porque o juramento dele diz que independente da situação ele tem que pegar o doente e dizer a verdade porque se o médico não diz a verdade ele não sabe nada e quando o médico diz você tem dois meses de vida três meses de vida ele decide o que vai fazer ele decide se vai fazer o tratamento se não vai ele decide se vai pedir perdão para a família dele ou se não vai ele vai decidir o que é que ele vai fazer da vida dele ele tem o direito disso e nós pregamos o evangelho e não dizemos para a pessoa qual é a condição verdadeira dela damos um tapinha nas costas e mandamos ela perdida embora nós temos que pregar o evangelho senão estaremos sendo desonestos quando um médico não diz a verdade a um paciente ele pode perder o seu direito de medicar agora e um pastor quando não diz a verdade é o perdido chegará um dia lá no céu olhará para mim e dizer eu estive frente a frente com você lá naquele dia perdido sem Deus sem Jesus por que você não me falou disso se eu não prego a cruz eu estou sendo desonesto com ele imagine você está viajando por essas estradas chuvosas do sul uma ponte caiu chega o policial rodoviário federal ele detecta porque a ponte caiu mas ele olha aquela correnteza enorme é noite não tem luz ele diz assim eu não vou incomodar esses motoristas eles estão tranquilos na viagem dele eu não vou alertar eles quem sou eu para parar eles aqui numa noite chuvosa dessas e constrangente pedi para ele voltar eu vou pegar minha viatura e vou embora o que você dirá do policial desse que sabia que a ponte estava quebrada e não colocou o cone não pôs o seu uniforme não pegou o apito e não se colocou na frente da pista dizendo pare se você não parar você vai morrer o que você diria do policial desse negligente desonesto você jamais diria que ele fez a coisa certa e nós que ensinamos e pregamos esse evangelho temos que falar da cruz temos temos que pregá-la sem cruz e eu quero encerrar aqui sem cruz não existe honestidade ética se eu assumo uma tribuna um púlpito ou qualquer lugar ética significa respeito pela finalidade alguém um dia criou essa taça e ele disse nela se põe água suco líquido se você pega essa taça e enche ela de areia de terra isso é antiético usar para a finalidade da qual ela não foi criada isso chama-se antiética ética ética é o respeito pela finalidade e se eu tenho a oportunidade de ensinar o evangelho de Jesus Cristo e não o faço eu estou sendo antiético se eu subo aqui irmãos e falo para vocês qualquer outra coisa por aí e não do evangelho de Jesus eu estou sendo antiético com você por que que a gente está aqui essa noite por que que tem tudo isso aqui por que que nós estamos reunidos por causa da cruz e daquele que nela morreu o nosso senhor e salvador e bendito Jesus Cristo Jó disse assim senhor tu és o meu goel esse termo no hebraico quer dizer redentor tu és o meu redentor o meu resgatador e eu sei que o senhor vive e eu vou vê-lo redenção é aquilo que Jesus fez por mim e por você veio buscar e salvar o que se havia perdido que Deus nos abençoe vamos orar feche os olhos pode ficar sentado a cruz Jesus tem muita coisa que somente o senhor pode fazer falar no coração e explicar de maneira mais simples e entendível do que eu poderia fazer abençoa senhor abençoa essa igreja e nos ajuda a estar sempre olhando para o senhor e o que o senhor fez por nós não nos deixe nunca esquecer do que aconteceu naquela cruz há dois mil anos atrás e não permita que a gente se afaste dela senhor nunca nunca é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém eu só quero fazer uma pergunta tem alguém nesta noite que quer